Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Conheça o trabalho de um luthier, um profissional que fabrica instrumentos. Veja que no automobilismo também tem espaço para a mulher. E ainda mais uma reportagem da série sobre soluções para a crise financeira. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Segue aberto o período de inscrições para o vestibular da Univates. A prova vai ser no dia 27 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, para 45 cursos de graduação e tecnólogos. É possível ingressar na faculdade também com a nota do Enem dos anos de 2013, 2014 e 2015. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site univates.br barra vestibular ou no atendimento Univates. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Agora a gente fala de música aqui no Jornal da Univates. Para muitos estilos, musicais, os instrumentos são peças importantes para uma boa apresentação. É claro que um bom instrumento não faz milagre, mas uma peça rebuscada e feita sob medida pode ajudar. A arte do seu destaque é trabalhar com madeira. Com ela faz instrumentos musicais de diferentes tipos. Ele é um luthier e há 21 anos essa é sua profissão. Luthier consiste em alguém que fabrica instrumentos. No meu caso, sou luthier de instrumentos de corda. Então, desde manutenção de instrumento, regulagem, restauração, esse tipo de coisa, até a fabricação. Então, para se tornar um luthier, o correto é que ele faça todo o processo, inclusive fabrique. A música já faz parte do luthier há 34 anos. Antes, ele tocava em bandas e dava aulas de música. Depois de muito estudo, ele viu uma alternativa para trabalhar com o que gostava. Eu aprendi a fazer o meu primeiro instrumento. Eu não fiz isso autodidata, né? Então, eu fui atrás mesmo, eu me empenhei para aprender. Desde guitarra elétrica até guitarra acústica. Aí já faço violões nylon, aço. Toco um violino também, que eu estou fazendo, né? Futuramente, fazer um rabecão, né? Que é o baixo de orquestra. Então, tipo, eu não paro, né? Eu procuro evoluir sempre. E procuro abrir o leque também, dentro da minha área, né? Fernando é cliente do seu estaque. O músico encomendou um violão especial para o luthier. Depois de pronto, o resultado foi aprovado. O estaque vem salvar a vida de todos nós, na verdade, quanto ao instrumento. Não só no reparo, né? Na questão da assistência, do reparo aos instrumentos. Mas, por exemplo, eu estou segurando aqui em minhas mãos o primeiro violão nylon desse grande luthier. E que para ele foi um desafio grande entrar nesse universo do violão nylon, depois de passar por construir guitarras e baixos elétricos também, né? E é um universo à parte mesmo. Mas Fernando avisa, não basta ter um bom instrumento. O luthier pode ajudar, mas o músico precisa entender o que tem nas mãos e o poder que possui ao desbravar as cordas de um violão. A importância de ter um instrumento bom é uma faca de dois gumes, na verdade. Porque você tem um instrumento bom, se você não estuda, vai aparecer tudo aí. Porque um instrumento bom, como esse, por exemplo, denuncia vários tropeços, digamos, na música. Só que tem o lado oposto, que é o objetivo, né? Que é fazer mais música ainda com um instrumento bom. Instrumento já diz, é um instrumento, é o caminho para poder se expressar melhor. E o Stac fez isso com maestria. Esse meu violão, estou muito feliz com ele. Na oficina de trabalho, seu Stac faz o instrumento sozinho. São pelo menos seis meses em cada um. Talento inconfundível. No final, ganha ele, ganha o cliente e ganha também a música. Começa amanhã o período de inscrições para os cursos técnicos da Univates. As inscrições acontecem até o dia 13 de dezembro pela internet no site www.univates.br barra técnicos. A seguir tem reportagem da Rede Brosa sobre soluções para a crise. A gente volta depois do intervalo. Desde ontem, as multas de trânsito estão mais caras. A multa leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. A infração média passa de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já a multa grave passa de R$ 127,69 para R$ 195,23. E a gravíssima de R$ 191,54 para R$ 293,47. A multa prevista para quem dirige sobre efeito de álcool, por exemplo, passa de R$ 1.915,40 para R$ 2.934,70. O tempo de suspensão da CNH para quem já atingiu os 20 pontos na carteira é de no mínimo seis meses. Há também alteração nas infrações por uso de celular, passando de multa média para gravíssima, com sete pontos na CNH e R$ 293,47 de multa. A crise econômica no Brasil começou há cerca de dois anos. Neste período, houve uma redução no poder de compra das pessoas. Em dificuldade, muitas empresas reduziram seu quadro de funcionários. Outras até fecharam. Mas nesse cenário, há quem aproveite a turbulência do mercado para faturar. São os profissionais liberais. Em alguns ramos específicos, estão conseguindo prosperar mesmo em tempos de crise. Quem são essas pessoas? É o que vamos ver na reportagem de acadêmicos do oitavo semestre do curso de jornalismo da URCAMP, produção da Rede Prosa. Historicamente, a campanha gaúcha tem a base da sua economia voltada para o campo. Só aqui são cerca de dez municípios com este perfil. Além da agricultura e da pecuária, a maior cidade da região também conta com outras diversidades que fomentam o mercado empregador. Eu estou em Bagé, região dos Pampas, a rainha da fronteira. Graças à nossa posição geográfica, nós herdamos muitos costumes dos nossos vizinhos uruguaios. Costumes estes que estão dando lucro para muitos bagéenses. Tia Tuca, como é popularmente conhecida na zona central da cidade, percebeu que o atual cenário econômico em baixa também podia representar oportunidade. Há dois anos investiu neste trailer, numa das esquinas mais movimentadas de Bagé. Não posso reclamar. Para mim está sendo bom. Está funcionando. Está funcionando. Não dá para reclamar. Está perfeito. E tem mais gente ganhando dinheiro com comida. Natiele é acadêmica do curso de Direito da URCAMP. Foi pensando em dar um suporte para a família que ela transformou uma ideia em algo rentável. Ela viu na internet a possibilidade de divulgar e expandir o seu negócio. E quer saber? Deu certo. Aquele gosto da crise que para muitos é amargo, aqui tem um gosto diferenciado. É doce e lucrativo. A minha família estava passando por dificuldades financeiras, aí eu pensei, poxa, além do meu estágio eu preciso de algo a mais, algo que me dê renda, uma renda superior ao meu estágio. Ela produz tudo em casa. A página na rede social já conta com mais de 2 mil seguidores. Eu faço tudo pela internet. A estratégia é fazer o docinho, tirar foto, postar o valor, principalmente o valor. O cliente gosta que tu seja direto, não gosta que tu bate, ah, contato, inbox. Não! Bota ali o valor, quem quer, quer, quem não quer, não quer, entendeu? Eu sou a minha chefe, eu faço os meus horários e eu decido o preço de tudo. Além do setor de alimentação, tem outro ramo que está ganhando espaço no mercado e com um pouco de criatividade, está driblando a crise. Eu estou falando de moda. Só que não é convencional o que você encontra nas lojas. Eu estou falando é de brechó. Tainá viu no ramo das roupas usadas e seminovas uma oportunidade de trabalhar com o que gosta e montar o seu próprio negócio com pouco investimento. Então eu e a minha amiga conversando, resolvemos, né? Então tá, vamos fazer um negócio tipo consignação, Tainá. Vamos juntar algumas amigas, pegar o que tu tem, pegar o que eu tenho, fazer um negócio online e que possam as pessoas vir experimentar. E eu consegui trabalhar no que eu gosto e eu acho que é por isso que o negócio dá certo. Porque a gente trabalhando no que a gente gosta, tu não cansa, isso te estimula. Como é que é a nossa forma de trabalho? A gente pegou a consignação e dali a gente pega a nossa porcentagem e coloca em cima do preço que o cliente nos fornece. Estou trabalhando no que eu gosto e ainda consigo ter um retorno financeiro disso. Não só eu, como meus fornecedores. Foi na mesma atividade que Mariana encontrou incentivo para empreender, mas com um pequeno diferencial. A ideia surgiu com a minha filha, que necessitava de roupas infantis. E eu sou porto-alegrense e sempre comprei em Porto Alegre. Aí eu viajava, Bajé, Porto Alegre para comprar roupa para ela. E percebi que em Bajé não tem esse estilo de loja, né? Aí, há um ano atrás, o meu marido teve a ideia e eu, juntamente com ele, a gente fez o brechazinho Kids. Então, qual o segredo para ganhar dinheiro com a crise? É criatividade e muito bom gosto. Mas é preciso ter cuidado. Este economista alerta sobre a informalidade que não gera impostos. De certa forma, é um problema para a economia como um todo, porque ela deixa de estar no mundo da economia legal. Mas, na medida em que nós vamos caminhando para o realinhamento econômico e buscamos medidas para sairmos da crise, Estas pessoas que são profissionais livres, liberais também, eles podem ser potenciais empreendedores e aí, positivamente, no futuro, de forma formal. O espírito empreendedor, aliado à percepção de mercado e iniciativa, podem fazer da crise um trampolim para o sucesso. A gente faz um breve intervalo na volta, tem previsão do tempo, aqui no Jornal da Univates. A APAMA Projeta Nova Estrutura, entidade lajadense especializada no obrigamento e tratamento de animais de rua, tem hoje cerca de 300 animais albergados. A ONG, que ajuda animais abandonados de lajado, precisa de recursos para as obras de melhorias na sede, que devem ser arrecadados por meio de doações de materiais, de dinheiro e também uso de serviço comunitário. O projeto vai ser dividido em 10 partes efetivas. Agora a gente fala de empreendedorismo, o edital contínuo da Inovates recebe inscrições. Se você tem um empreendimento com foco na inovação e quer suporte técnico para seu negócio, procure a Incubadora Tecnológica da Univates. Mais informações em inovates.br. Agora a previsão do tempo, amanhã um ar mais seco e frio ingressa no estado. Com isso, a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer aqui na região. Confira as marcas previstas para amanhã. Em lajada, a temperatura fica entre 12 e 22 graus. Já em Antagorda, fica entre 10 e 20. E na cidade de Itaquari, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 22 graus. A gente vai para um breve intervalo na volta com automobilismo aqui no Jornal da Univates. Estamos de volta para o Fular de Automobilismo. Nas pistas de corrida, não é muito comum ver mulheres em ação. Mas a gente te mostra que elas têm sim espaço e não brincam atrás do volante. Velocidade. Para alguns, hobby. Para outros, profissão. E esse é o trabalho da piloto gaúcha de Draxter, Bianca Pires. Paixão que começou quando pequena. Ao invés dos livros de boneca, capas de carros. Sempre gostei muito de velocidade. Íamos no Racha Tarumã toda sexta-feira. E começamos com o carro de rua, acho que um mês, e já começamos a turbinar. Primeiro, aliás, foi nitro, chevette nitrado. Depois, turbo. Tive um chevette de 600 cavalos. Até fiz minha faculdade toda com ele. Além de usar um carro turbinado para ir estudar, nos fins de semana, esse era o veículo que ela acelerava nos arrancadões. Carro que evoluiu para um Draxter. Começou esse ano. Eu andei no táxi do Veloparque, de carona, gostei bastante. E o meu marido comprou esse aqui para ele. Daí ele andou um ano e montou um biturbo para ele e me deu esse. Que agora eu estou tocando também. E pelo visto, de velocidade ela entende. De um chevette de 600 cavalos para um Draxter de alto desempenho. Esse é o mundo da única piloto gaúcha de Draxter, a Bianca Pires. E esse amor não é só dela, é da família toda. Tem o meu marido que ele está com um Draxter biturbo, da mesma categoria minha, mas ele tem 2.500 cavalos. E o do meu filho agora, nós montamos ele faz um mês. Ele estava andando no New Beetle e a gente pegou a mecânica toda do New Beetle e passamos para um Draxter, que até era o Draxter do Arlindo aqui. E também está, a gente está em fase de experiência com o Draxter, mas já virou tempo bom. E a minha pequenininha tem uma Sofia de 5 anos também, já fala em Draxter Junior, quer porque quer. Então essa paixão está na família, está no sangue mesmo. Profissão que é vista por muitos como apenas para homens. Bianca quebra esse paradigma e instiga outras mulheres. O pessoal se admira muito por ser mulher, né? E como antes era a Daniela, ela não anda mais, já faz anos. Então ficou muito tempo sem ter uma mulher de Draxter. E eu entrei, entrei bombando, assim, porque como eu gosto, eu não tenho muito medo. Então eu acelero. E o pessoal curte bastante, sabe? Cada vez que eu venho nessas provas, eu fico com no outro dia 300, 400 solicitações de amizade no Face. Então é bem legal, assim, bem gratificante. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã a partir do meio de 15 com mais informações. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima noite. A gente volta amanhã a partir do meio de 15 com mais informações. A gente volta amanhã a partir do meio de 15 com mais informações.